Em um ano que a Conjovem comemora 10 edições do evento e 10 anos de história, o presidente Manoel Souza Lima Jr., porque a gente chama sempre de presidente, não é Manoel, faz parte nesse momento também. Não poderia ser diferente, não é Manoel? Você acompanhou também toda a história da Conjovem, teve vários dos jovens na sua gestão também como diretores e vices, né? E hoje presencia esse momento importante. Então, eu espero que você compartilhe com a gente esse sentimento de ter acompanhado essa história, que vai continuar por outras tantas décadas. Ok, obrigado Tânia. E eu vou dizer o seguinte, eu fico muito feliz pelos 10 anos da Conjovem. A Conjovem, de fato, faz parte de mim, porque eu aos 30 anos, mais ou menos, já era diretor do CETSESP. Eu, Roberto Mirapai, quem mais estava ali? O Roberto Graneiro, o Urubatã, todos éramos diretores. Estavam todos na faixa dos 30 também. Eu sou o presidente da transição. Então, por que eu sou o presidente da transição? Transição de gerações. Então, eu tive a felicidade de ali no palco estar com toda a minha diretoria. Então, o Taiguara, o meu sucessor, como primeiro vice-presidente. A Aninha, agora a rainha da Conjovem, ela era a nossa diretora secretária. Roberto Bira Júnior, era o nosso financeiro. E também, como presidente, o André Ferreira. Quer dizer, então, nós tínhamos ali, vamos dizer, toda a Conjovem. Eu não vou dizer a nata da Conjovem, porque eu digo que toda a Conjovem, todos esses jovens que têm se dedicado, têm mostrado, vamos dizer, muito empenho. Eu tenho visto, nessa gestão da ANA, toda essa parte de meritocracia. Quer dizer, não existe um oba-oba, como o Flávio se referiu. Então, aquilo evoluiu e evoluiu de uma forma muito boa, muito profissional, numa direção muito boa. Eu quero aqui render as minhas homenagens à ANINHA. Ela que acabou deixando na nossa diretoria para se tornar, vamos dizer, a coordenadora da Conjovem Nacional. Então, eu deixo aqui, em nome dela, os parabéns a toda essa turma, a essa década que passou assim, extremamente depressa e de maneira, vamos dizer, muito profissional. Então, fica aqui mais uma vez a minha alegria de estar aqui, de estar participando e de partilhar, de eu fazer parte dessa Conjovem.